É isso aí, Mônica, eu tô aqui com a Gisele Araújo, que é a rainha da bateria, né? Uma mulata show, que é conhecida de mulata show. É, é isso aí. E como é que foi pra você o desfile? Os comentários são os melhores, assim, de luxo, de um desfile muito bem feito. Olha, eu acredito que o desfile foi maravilhoso, com muita garra, com muito amor, né? Devido ao desfile passado, aquele temporal que nós pegamos, então hoje viemos com garra pra fazer um bom desfile, um mau título, né? Tão sonhada. Eu soube que você tem um sonho, que é desfilar na Marquês de Sapucaí, né? É meu sonho, desde pequena. Aí, virando rainha de bateria, concluiu esse sonho e eu tô junto com o Império da Uva pra realizá-lo. É isso aí, boa sorte pra você, voltamos aí no estúdio.